Com notícias do Vale do Aço, olha só o que aconteceu hoje em Coronel Fabriciano. Disparos de arma de fogo provocaram susto no bairro Caladinho de Cima. Três homens armados invadiram uma borracharia onde o alvo dos criminosos era o filho do dono do estabelecimento de 47 anos. Nesse momento, uma família também estava no local. Um pai, um adolescente e uma criança. O homem tem 45 anos, o jovem 15 e a outra vítima, a criança, tem 10 anos. Eles não tinham nada a ver com o caso, mas acabaram sendo atingidos pelos disparos. Além da Polícia Militar, equipes dos bombeiros e do SAMU atenderam essa ocorrência. A polícia faz levantamentos para saber a autoria e a motivação desse crime. Não há informações sobre o estado de saúde das quatro vítimas. Do pai, do adolescente, da criança e do alvo dos criminosos, o filho do dono dessa borracharia no bairro Caladinho de Cima, em Coronel Fabriciano. Do pai, do adolescente, do adolescente. Obrigado.